Quem é o Mário, né? Quem tá ali não atrás do armário não, lá ele. Vamos ligar pro Mário. Será que ele já dormiu? Não sei. Ó, Mariano, se você tiver dormindo você não atende não, tá? Fala aí, tio Chico. Você gosta, hein, Mariano? Você gosta da confusão. Boa noite aí. Um abraço aí. Um beijo pra você e pra todos os colegas do chat. Mariano, você gosta da confusão, né, Mariano? É, fica aqui sorrindo. Mariano, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você falar e eu quero o pessoal tá aqui aguardando. Tão perguntando que Mário, hein? Lá ele. É o seguinte, Mariano. Mário do canal MJ232 meu amigo e proprietário de uma Dominar e um dos primeiros a trazer um conteúdo, o Ricardo que não nos ouça, viu, Mariano? Um dos primeiros do Brasil. Primeiro do Brasil. Tá na mão. Como é que é, Mariano? Tá na mão, tá na mão. Bora sacanear o Rick, ele não tá aqui agora. É o seguinte. Ele tá do mesmo. O velho da lanche. O Mariano. Então é o seguinte, o Mariano é um dos primeiros a trazer o conteúdo da Dominar. é um cara que eu gosto demais, confio na opinião dele, sensata, madura e sem emoções. Mariano, deixa eu te fazer uma pergunta. Por quê? Por que que você ainda não teve a liberação da concessionária pra fazer a a manutenção da sua moto em garantia? Então, a informação que eu tive do consultor é que não chegou o kit pra revisão. Então, essa informação que eu tive e até tentei marcar agora, desde segunda-feira desta semana que eu estou tentando marcar a revisão. E ele me passou e eu fiz contato com ele novamente durante a semana e ele falou que estávamos vendo essa condição aí da manutenção porque não tinha o kit pronto lá e que provavelmente agora, na próxima semana segunda ou terça-feira. Mas ele comentou alguma coisa comigo aí dos valores da da revisão e que ficou a cargo da concessionária buscar os fornecedores do óleo. Por isso que ele comentou comigo. E eles estariam resolvendo isso. Entendeu? Então, eu estou aguardando. Ô, Mário... Estou até precisando fazer essa... É, exatamente sobre isso. Eu vou puxar um pouquinho para esse lado da manutenção. Depois, eu... Por favor, eu vou querer que você fale livremente aí o que você quiser. Mas eu quero muito puxar isso. E, obviamente, Mário, você fala o que você achar que é relevante e o que você pode falar. Eu não quero que você se sinta obrigado a falar nada, mas eu vou te colocar em algumas saias justas, tá? E aí, se você não quiser responder, você fala Chicão, eu não quero responder. E está tudo certo, tá, Marião? Tranquilo, pode ficar à vontade. É o seguinte, eu ontem na live, algumas pessoas... Eu questionei exatamente isso. Olha, o Mário, ele está com uma moto lá que já bateu mil quilômetros há tempos e ele não está conseguindo fazer a manutenção em garantia. Isso está atrapalhando o conteúdo dele, porque eu sei que você é um cara que comprou a moto para fazer conteúdo, você é criador de conteúdo aqui no YouTube, você tem uma garagem, você tem motos que você faz os testes, e você, eu sei que você deve estar se coçando todo aí para aproveitar esse final de ano para poder viajar, e não pode, porque a moto não está... Não pode, porque já está no limite da troca, né, de fazer a manutenção em garantia. E aí, alguns inscritos, não muitos, falaram, ah, será que não é a ordem, a fila, lá na concessionária? Será que não tem uma fila? E eu disse, cara, como assim? Venderam-se poucas motos e o Mário, ele foi um dos primeiros a comprar a moto e ele e o Luiz, que é o Ultron, que eu mando o meu beijo, foram provavelmente os primeiros no Brasil a alcançar mil quilômetros. O Ultron, ele já fez a revisão dele, mas parece que ele já fez, mas você não. E eu queria que você desse a sua opinião, porque eu penso o seguinte, está faltando coisa lá nas concessionárias da Bajad, né? Está faltando competência, está faltando coisa, está faltando organização nessa história. Está bagunçado. O que você acha? Então, tio Chico, o que acontece? Eu passei para a mesma situação com a Royal, porque, eu vou aqui contextualizar, tá? Mas é a mesma situação. Quando, quando eu comprei a Royal para trazer para cá, foi a primeira do Rio. Eu fiquei também, eu me antecipei bastante. E aí, eles ficaram segurando a entrega, prometeram entregar a moto, a Royal, a Meteor, e ficaram postergando. e eu tive que ir lá. Estouraram o prazo umas três vezes. E aí, eu fui lá sem avisar. Cheguei lá, eu falei para eles que eu ia sair, eu não saio daqui sem a moto. Ah, não, seu Mauro, porque o kit de revisão não veio, não sei o que lá, parece que há esse problema. Está se repetindo aqui com a Bajad, né? As concessionárias foram inauguradas, as motres foram vendidas, mas, o kit básico de manutenção também não chegou. Não chegou para a Royal na ocasião da Meteor e, também, a informação que eu tenho é que nós estamos esperando esse desfecho aí. E, ele falou comigo ontem, acho que foi ontem, ontem ou hoje cedo. Eu estou com o áudio dele aqui, inclusive. Mas, enfim, ele falou, é isso, liberou para fazer, mas, aí, agora a gente tem que, o fornecimento do óleo está por conta do concessionário, o concessionário tem que ver quem vai fornecer esse óleo aí para fazer a manutenção naquele preço que está bom lá. Tá, mas, e aí, agora você perdeu, você se empatou de viajar por causa disso? Então, não tem nada com a agenda, e sim, foi uma falta dos insumos lá da Bajad, é isso? É, é isso aí, aí eu estou aqui parado, porque realmente, eu vou, eu estou com essa viagem programada já há alguns meses, eu faço tudo, tento fazer com bastante antecedência, inclusive, eu vou passar por aí, vou lá para o Maceió, já vou, já aqui de primeira mão, nem falei isso no meu canal, eu estou falando aqui, de primeira mão, vou lá para o Maceió, vou passar por aí, enfim, e aí eu estou aqui esperando, eu estava esperando o lançamento ou os antes ou o Bajaj, e a viagem já estava programada, e aí veio a Bajaj, beleza, estamos aqui com a Bajaj, tudo, preciso viajar, e aí para viajar eu preciso de fazer a revisão, porque são 2.300 quilômetros até Maceió, se a gente arredondar para 2.500, vai fechar os 5.000, então, aí vem a carretinha, está na carretinha, que ilusão, ô Mário, deixa eu só deixar claro aqui para o pessoal que está me assistindo, achando que eu sou fã bobão da Royal, que eu estou puxando sardinha para a Royal, gente, foi o Mário que puxou e relativizou a questão da Royal que ele passou, porque eu penso o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a minha cobrança é hoje com a Bajaj, porque eu quero que a Bajaj, ela se dê bem, eu estou aqui na torcida, só que tem gente que infelizmente, Mário, não entende que a gente cobrar, querer o certo de uma marca, é até positivo, a minha cobrança, bem insistente, é para que eles tenham os processos azeitados, corretos, que tenham clareza, e aí você, que foi um dos primeiros compradores, e que alcançou mil quilômetros, você não pode fazer essa manutenção, porque eles não tinham um plano claro, e já definido de manutenção, isso só comprova o que eu disse, que eles estão perdidos, e agora depois de, quantos dias você está com a moto assim parada, já alcançado mil quilômetros? Então, qual foi o planejamento que eu fiz aqui? Eu rodei 600 quilômetros com ela aqui, e aí a ideia seria ir com ela, até produzindo conteúdo, para lá, rodando, e aí completaria os mil, mil e poucos, entendeu? Mas aí ontem, ontem eu já dei mais uma viajada aqui com ela, curto, então mais fui, quer dizer, já estou estourando aqui, agora vou ter que botar em prática aí a carretinha, jogar em cima da carretinha e partir para lá, porque eu também não posso ficar rodando muito com ela, por causa dessa viagem programada aqui, senão eu não consigo fazer, e eu preciso ir aí para Maceió, porque eu tenho um parente aí em Maceió, está fazendo três anos que eu estive lá, eu preciso ir lá, então eu preciso dos 5 mil quilômetros. Entendi. Então, com relação a essa questão da manutenção aí, até serve para as ontes, creio, de pessoas das ontes ligadas, as ontes estão, assiste o teu canal, então, será até como exemplo, porque a Bajaj, era para inaugurar, veio postergando, veio postergando, por uma série, até entendo, por uma série de motivos. Burocráticas, a gente sabe disso. Para inaugurar, a Bajaj, a Bajaj. Isso, os burocráticos, ok, a gente entende. A gente entende que elas estão, eles estão se preparando, para, para que seja tudo, o máximo, o mais correto possível. Claro. E aí, a gente se esbarra com essa situação, nós esperamos que as ontes venham redondas, não é? Porque isso é uma coisa básica, tem que ter kit de manutenção, de revisão, tem que ter, pô, não como é que vende a moto, depois, todo mundo fica com a moto parada, assim, sem ter como fazer manutenção. Então, os ontes, aprenda essa lição aí, a lição da Royal, a lição da Bajaj. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.